Fazer tudo bem organizado e as pessoas que estão lá, elas não tem cara de ser desabrigadas Porque tem um monte de gente que tem um Iphone ou tá com... sei lá, roupas melhores que a minha Eu fui lá porque, com essas roupas aqui, porque eu estava trabalhando, mas todo mundo estava vestido melhor do que eu Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares E hoje eu estou com a Bela aqui que voltou da... Trabalho comunitário Do trabalho comunitário, ela nem me contou ainda Cheguei a 2 segundos atrás Chegou a 2 segundos e eu já peguei a câmera para ela contar Então vai lá Bela, conta aí como é que foi Tá, então eu fui fazer um trabalho comunitário para um lugar onde as pessoas desabrigadas vão E eu não sabia muito o que esperar Tem uma amiga minha que ela faz, ela sempre diz que tem briga Que é bem agressivo lá Mas sempre tem policial, então os policiais chegam na hora e param tudo Mas ela disse que todo dia que ela vai tem briga, então eu estava um pouco com medo até Mas daí então tem duas alas separadas, tem a para os homens e para as mulheres e crianças Daí a gente decidiu ir hoje na das mulheres e crianças Daí a gente chegou lá e a gente perguntou o que a gente podia fazer para a mulher da recepção Daí ela falou que estão precisando de gente para ajudar na creche que eles tem lá para as pessoas desabrigadas Mas é um abrigo ou é um lugar só para servir refeição? Como é que é? Não, eles dormem lá, eles comem, tem a daycare que é a creche É um albergue então? Sim, sim e tem mais coisas também que eu vou falando durante a noite Então a gente foi lá para a daycare, para a creche e eles separaram a gente Uma vai para, com os bebês, bebezinhos tipo, de recém-nascido a sete, oito meses Tu quis ir para esse? Eu quis, mas não fui Porque uma criança, tá daí o resto, vai até aos cinco anos acho Cinco ou seis Daí teve uma criança que me agarrou assim e ficou aqui entre as minhas costas e eu falei Tá, vou ficar aqui então Daí a minha amiga foi para a parte dos bebês e eu fiquei brincando com as crianças A gente ficou lá por umas duas horas A gente brincou com elas, eu tive que recortar umas gotas de chuva para decorar a parede A gente desenhou, a minha amiga levou cookies Então quando eles viram que ela tinha cookies na mão, todo mundo foi ao redor dela Ficou pedindo cookies E a gente serviu o cookie para eles também E a gente prometeu que ia levar amanhã para eles porque eles amaram Vocês vão todos os dias agora? Sim, todos os dias da semana Aí a gente saiu porque eles fecharam a creche E eles perguntaram se a gente queria ajudar eles na parte de ligação e tal Como assim ligação? Então as pessoas ligam e a gente atende dizendo oi aqui Ah tá Daí então a gente foi lá para aquela parte O que a gente fazia era atender as ligações mesmo Falava, dava as instruções, o endereço As pessoas ligam pedindo informações Se podem ir lá, se podem passar a noite lá Assim? É, na verdade as pessoas que estão lá são frequentes Eu não sei Ah tá É só gente nova Ou tinha, por exemplo, uma mulher que perguntou Ela falou que os... Grandparents Os avós delas estavam vindo visitar ela na cidade para ver se eles podiam ficar junto com ela ali Ah E... Daí é uma recepção isso, tem uma mesinha E daí também vem gente pedindo a comida deles Porque as vezes eles compram coisas no mercado E eles deixam dentro da geladeira que tem lá Eles colocam um número E eles falam, ah, dá o número 30 Daí a gente vai lá na geladeira e dá o número 30 para eles Ah tá, eles não tem acesso São vocês aqui Não, a gente tem que dar Também tem pente, escova de cabelo, sacola Eles vão pedindo, ah pode dar uma sacola precisa Tem também uma parte que... Tem roupa que é para eles pegarem E daí eles esperem lá, por exemplo, ah tem alguma roupa para beber de 2 anos E a gente vai lá procura e dá para eles o que tem E eles pegam e levam para o dormitório deles Eu acho que o dormitório a gente abriu sem criar uma porta Porque a gente achava que era creche Não era para ter aberto E eu acho que tem umas 5 pessoas dormindo É um beliche e mais... Dois beliches e mais uma cama solteiro Não sei se isso é especialmente para uma família Porque tem um monte de família lá mesmo Ou se é tudo assim mesmo Não teve nenhuma briga, mas eu disse que foi o melhor dia Então a gente vai lá sempre agora Porque não aconteceu nada e foi super legal E depois que a gente serviu as comidas A gente foi para a cozinha E começou a lavar louças Só que lavar louças é bem legal até Porque... Tu podia testar em casa também Não, tu não tem a máquina deles Porque não é com prato, é uma bandeja Direto daí Já coloca a comida direto na bandeja Então a gente pegava a bandeja e colocava num... Não sei o nome disso, mas é tipo... Sabe a coisa para deixar a louça escorrendo? Quando ela está seca? Escorredor A gente colocava aí Colocava dentro de uma máquina Baixava uma alavanca E daí ficava uns... Trinta, quarenta segundos lá Com água bem quente Depois tinha que levantar a alavanca de novo Passar mais uma água E guardar A gente tinha que fazer isso Que era bem legal até Porque eles iam andando E daí por exemplo O leite Todos eles são um leite A gente tem que pegar o leite e colocar dentro de um... O resto, né? Dentro de uma vasilha E colocar a cart... Não é carta Cartinha Tá, é... Meu Deus! O papel do leite Não é papel, não Caixinha Caixinha Embalagem, sim Embalagem, leite no lixo E daí tem aquele depósito lá de leite podre Que a gente tem que levar também E essa parte não era tão legal Mas... Lava a louça A gente ia colocar coca, luva E eu tô toda molhada Eu me queimei porque a água é super quente E a... Lava a louça emperrou Deixa eu puxar o negócio pra baixo E daí caiu toda a louça em cima de mim Assim... Limpeza Até a gente ia se oferecer pra limpar o chão e tal Mas já tinha gente Então a gente foi lá pra creche mesmo Então é tudo... Tudo é feito acho que por trabalho voluntário Não tem ninguém contratado pra limpar Nem pra fazer comida Nem pra dar comida Ah, tá É tudo trabalho à vontade É... E sempre tem o suficiente? Lá as pessoas não gostam muito de ir porque é muito agressivo Mas nessa área de criança e de mulher não acha nada demais E a maioria dos voluntários que estão lá são mais velhos São de 60 anos, 50 anos Ah é? Só tinha uma que ela tinha 25 anos Essa era a mais nova Tirando a gente E vocês duas? Aham O que é que tu mais gostou de fazer? Criança, obviamente Tu já fazia trabalho voluntário lá no Brasil, né? Sim, tem que ser um pouquinho de vez Porque elas não sabem falar direito Elas estão falando em inglês ainda E elas não tem dente Então O que elas falam Às vezes eu tenho que ficar pedindo pra elas falarem de novo Tu tá um fantasma embaixo dessa luz aí Vem um pouquinho mais pra frente É que tu tá... Muito branco Meu Deus Segunda pessoa não fala isso Porque será, né? Mas... Oh... Mas é tudo bem organizado E as pessoas que estão lá Elas não tem cara de ser... Desabrigadas Porque tem um monte de gente que tem um iPhone Ou tá com... Sei lá... Roupas tão... Melhores que a minha Eu fui lá porque... Com essas roupas aqui Porque eu estava, né? Eu ia ficar... Trabalhando mas todo mundo estava vestido melhor do que eu Não sei se é doação mesmo Porque eles compram comida também Eles saem Eles vão pro Wawa Sabe? Sim Não sei se é... Acho que deve ser um... É esperto lá Mas eles sempre tem sacola de mercado Pra deixar lá na geladeira deles Pra ter as comidas próprias E foi isso E a reunião a gente vê de novo Um cookie Que as crianças querem Eles não chamam isso de trabalho voluntário Eles chamam de trabalho comunitário Voluntário seria tipo... Lavar o carro do teu vizinho Então tá... Essas foram as curiosidades sobre o trabalho comunitário Era isso Tchau, tchau Tchau Tchau